Olá pessoal, aqui quem fala é o Dragão Vento e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estamos aqui no sexto episódio de God of War 2, por isso bora lá. Já estamos aqui do checkpoint onde salvamos da última vez e vamos a isso. Temos aqui uma corinha, eu até nem estou assim com muita vida, por isso eu vou pegar. E eu sei que nós entramos por aquele lado e que nós ainda não vimos nada. Isto tem aqui estas cenas de cobra e elas estão-se a mexer, aquela ali está-se a mexer. Hum, nice. Será que é uma medusa ou uma cena assim? Não dá para partir, ok. Já vão ir deixando o like, né? E aí, opá. Já, ok, tá. Já vão ir deixando o like, subscrevam. Espero que tenham a gostar depois tanto da série. Já, tem aqui a minha marreta que pegamos no último episódio. Quem é que é isto? Só gente morta aqui. Há um caminho pelo outro lado e outro por aqui. Isto aqui tem um baú, por isso eu já gostei. Nós assim pegamos, melhoramos a marreta. Nem sei se vamos melhorar a marreta. R1. The gates is locked. You need a rules key. Ok, tá. A rules é o nome do templo, por isso, tá nice. Aqui não dá para vir. Lá em cima parece ter cenas, mas ainda não dá para ir. E aqui também não. Ou dá. Ok. Nice. Já começamos bem, já começamos bem. Uma dead, já tá nice. Tá, ok. Voltamos aqui da vida. Temos de pegar isto outra vez. Então já sabemos que não podemos pisar naquela... Ai, vou ter de ir lá atrás buscar a cena vermelha outra vez. Ripe, guys. Já bem. Está, já estou aqui de volta com o pleitão e vamos lá. Aqui parece só uma cena de parkour. Aqui não dá para vir. Eu estou a achar este ambiente. Tipo, isto é para ser... Para dar medo. Mas eu estou a achar bem bonitinho. Bom, nice. Zão. Acho que estamos a entrar dentro do templo. Eu vou com a minha marreta porque sei lá. Ei, coitado. É um espartano, não é? Não. Eles estão a levar os meus guardas. Bora. Vamos salvar o... Quem é que é este? É R1. E o FAM de Euraculous. Ah, ok. Era a chave que eu precisava para ir ao outro lado. Epá. Estes tipos têm as minhas lá, minas. Ok, este ataque é top. Ok. Ok. Estou a experimentar a Rage of Titans com o martelo. Porque sempre que eu mato alguém com o martelo, recarrega a Rage of Titans. Por isso... Pumba. Aí fala. Se não é que isto é... Este ataque é nice. Ok, tá. Estou a explorar um bocado. Nós já temos a chave, então vamos ter de ir ao outro lado. Né? O que é que é que eu só vim aqui mesmo para pegar a chave? Tá. Deixa-me só ver se não tem aqui nada para aqui. Parece. Não. Já sei que não posso saltar, por isso entramos pelo outro lado. Ei, estes mongos levantaram-se. Sai. Mata. Isto é novo, este inimigo. Deixa eu ver qual é o O neles. Ok, nice. Dá para eu dar O normal? Não, não dá. Eu gosto mais das lâminas, mas o martelo também é fixe. Dá para fazer este ataque aqui. Este ataque é bem top. Ah, ele também sabe fazer. Eu sempre é troquei de arma, nem sei porquê. Acho que nem cliquei no botão, mas pronto. Aqui, pá, o neste Escoleta. Nice. Mas eu estou a preferir as lâminas, ao martelo. Porque as lâminas também têm um ataque, que é este aqui. Não. Ok, calma. Como é que se fazia o ataque? É shield. Ah, sim. Este ataque aqui é bem top. Eu curto. Calma. Puma. Tumba, tumba. Ui. Tumba, tumba, tumba. Ui. Calma que eles estão... Eles estão... Eles estão... Eles estão habilidosos. Estão muito habilidosos para o meu gosto. Porque eu agora estou sem vida. Que bela proposta. Ainda está aqui um. Morre, pá. Ninguém gosta de ti. Tá, vamos então. Agora já temos a chave para abrir isto. A cena da medusa ainda não conseguimos passar. Porque aquilo está bloqueado. Tá, já usei a chave. Quer dizer que já não tenho mais. Ai, que baú bem escondido. Não haja dúvida. Muito bem escondido. Organai. Hum. Quero vidinha. Vidinha, vidinha. Mete-se a play com vida. E agora vamos lá ver se conseguimos salvar o Spartan. Isto pá, aqui. É arraçado para ir ao baú. Vou andar por dentro disto. Tá. E agora? Devo estar a ir àquela caverna. The Ruins of the Forgotten. As Ruínas do Desconhecido. É pá. Que gajo feio. É isso. Toca. É pá. Ele deu-lhe uma espadada aqui. Hum. O que é que estava este? É pá. Ele sabe ataques novos. Press O to Desmonte the Rider. É, eu sei. Calma. Andá cá. Toma, 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 toma. Tá, já matei-me lá o gajo. O Martel não é muito bom contra estes. Porque estes aqui eu tenho que desviar rapidamente. Calma. Tá, estou de arco, ok. Tá. Triângulo. X. Quadrado. Triângulo. Rip. Ok. Bonus Treasure. Eu quero um Bonus Treasure. Eu vi qualquer cena que neste jogo... É, eles estão a tocar o... Ah, não vou deixar este tocar. Eu vi qualquer cena que neste jogo havia tipo armaduras. Ainda não encontrei nada. Mas eu sei que elas ficam tipo escondidas. E um daqueles baús que nós encontramos no início. Dava uma. Eu vi qualquer cena disso. Eu queria era matar aquele que já estava no chão. Sei lá. Calma. Devia. Eu queria uma destas armaduras. Porque eu sei que elas conseguem-se mais Orbs. E cenas assim. São bem... Parecem bem top. Tem calma. Será que é com os Orbs de Ciclope. Dá para conseguir tipo uma de Ciclope. Ou alguma cena assim. Não sei. Tá. Tum. Ai, calma. Fogo está sempre a mandar o mesmo ataque. Azeite. Tá. Triângulo. Triângulo. X. Triângulo. Nice. Eu agora até estou melhor neste Quick Time Event. Sai. Ai não. Dá uma abada. Então vamos lá ver agora. Vou pegar aqui cenas azuis. Que eu estou zerado disso. Isso é bem fixe. Tá. E quero ver o que é que há para aqui. Porque eu acho que deve ter aqui alguma cena. escondida por aqui. Hum. Não sei. Isto aqui é o meio, né? Uh. Tuve. Ok. Vamos sair daqui. Que isto está tudo a banar. Por que é que isto está tudo a banar? Ok, vamos abrir isto Até calma que tenho que ficar a spamar o O Anda lá Aquix, se tu consegues Fogo está difícil Peguei isto sem querer, eu queria ver se não tinha nada Ei, a sério que aquilo fechou? Deixa-me pôr isto assim aqui Fogo, crates é assim tão pesado Eu queria dar assim alguma cena para aquele lado Deixa-me ver quanto é que isto cai Tá Não sei, olha eu vou pelo portão, não sei o que é que é Se não é que isto para abrir, fogo lembrou Anda lá Aquix, vamos lá Agora, acho que vai estar aqui alguém para encher a paciência Mas pronto O que é que é isto? Oh, nice Nem sequer sabia que isto era possível, ter um baú dentro de uma pedra Mas tá O que é que eu preciso para melhorar as cenas mesmo? O martelinho, ok Hum Tá Até agora o feitiço este aqui do raio é fixe Mas são os dois muito caros de upgrade As lâminas eu estou a curtir Não sei se vou upgrade as lâminas ou o martelo É que o martelo depois dá para summonar almas que eu li ali O que é que é isto? Ah, tem um caminho para aqui, pisei Nossa, eu sei a gueta Tá Hum Vou ficar com medo deste caminho Eu odeio quando há vários caminhos Sou indeciso Tá Eu acho que o outro deve ser o certo Por isso Ah, aqui é uma caverna Ok Deixa-me dar cá Das coça Olha, eu queria muito uma armadura Era tudo o que eu queria Depois de eu ter visto Carmo a duras Ok Ok, isto foi só mesmo para pegar isto aqui Ok Tá nice Isto aqui não dá para partir Não, não dá para passar Quero dizer que eu vou ter de voltar pelo sítio de onde vim Deixa eu saber aqui se não há nada ou não Tá, já estamos no caminho certo Temos aqui umas borboletas Anda cá Eu não sei porque é que eu continuo a chamar isto borboletas Nem as consigo acertar Por que é que eu não lhes acerto? Ah, agora acertei E uma acertou a outra, olha que fixe Tá, deixa eu só ver aqui com o martelo Não é com o martelo, é com isto Não dá para eu mirar ali no coiso para cair Ok Está aqui vida que eu não preciso Eu vou ali destruir Ok, calma Tá, ok Estamos a destruir, estamos a destruir, estamos a destruir Agora é só vir aqui pegar o outro poder que é melhor Paralizamos todos Paralizamos todos Está feito Calma Tá, paralisados todos outra vez Não, eu tentei defender, não me deu Pá Tá, olha já parti aquela cena ali no meio Calma Calma Fogo morre Olha eu consegui pegar nele Fogo eu acho Fogo eu acho Acho chatos Tá Já foste Tu também Fogo mais um Calma, deixa eu pegar agora isto Marshal Agora pegamos na marreta Fogo, marreta Bosta Pá 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 Fogo este ataque dele é muito gamado, o que vai para são Dalha Dalha Dá-lhe Tá, dá-lhe um ataque bom Ah, fogo Anda cá Tá, foi-se O que é que é isto? É Rion Ah, ok 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 Queria ver Ah, parece ter ali alguma cena, né Eu acho que tem Não, não estou a conseguir subir Deixa eu tentar para o outro lado Ali para cima não dá Não dá para subir, ok Era bom demais Tá Ok Não tinha nada para aqui, não Eu queria Ah, eu sei que eles iam esconder alguma cena nesta parte do jogo Foi desumildade Vamos fazer speedrun Oh Macaco Kratos Tá 3.500 chinas que nós temos Isso é nice Vir aqui e ver o que é que se passa nesta zona aqui Vamos rápido Kratos Já calculava que ia aparecer aqui um mong Vamos chatear a cabeça Dar este aqui também Tá, acho que já foram à vida Será que aqui tem alguma cena? Ah, Gorgonai, ok Eu agora que sei das armaduras só quero ver a armadura Se não é que se é modo top A ver armaduras Se a ver aqui, ai, não temos nada Tá Dá para pisar nisto Ok Ah, que bom, arqueiros Ah, boa, arqueiros que conseguem-me explodir Fogo e demoram muito a morrer Calma Eu aqui estou protegido Eles não estão a atingir eles mesmos Como é que eu subo para ali para cima? Eu já não tenho mais nada Ah, ok, eles partiram o chão Ok, tá Tá Eu não consigo subir Parto o chão Ah, eu consigo partir, ok Tá Tá Ah, eu estou a soro Tá Ai, o gajo ainda explodiu em mim Eu vi R1 aqui em algum lado R1 aqui Let's go O que é que ele Ai, ele consegue vir, olha Gamada Ok, Rage of Titans, sinal Tá Tá, se não Se não, se não íamos ripar Eu empurrei-os para a cena Tá Um sozinho dá para matar Se vaza que ele explode Tá, e agora podemos usar isto para subir Ok, fácil e prático Ok, fácil e prático R1 aqui neste baúzinho Tá, isto aqui está a mudar Aqui mais um Ah, isto é vida Nice Graças a Deus Aqui, não dá para subir Então é de continuar É isto, tá nice Este templo está fixo Está bem fixo Hum, temos aqui isto Isto aqui é fixo também Está ali um save Baus daquele lado Por que é que eu acho Que aqui é uma arena Hum Ok Temos aqui alguma cena Está muito escuro Para abrir alguma cena Ok Está aqui Está para partir isto O que é que é isto O que é que eu parti isto Ai, don't know Está bem escuro Se calhar vou ter de aumentar o brilho Tá, que ele já baixou outra vez Está ali um corpo de um soldado E está aqui uma alavanca Tá Uma pessoa pega o corpo do soldado Mete ali naquele lado fundo Não Não consigo meter Porque tem aquela grado Mas primeiro deixa eu ver O que é que tem aqui atrás Tumba Ah, ok Dois gajos Olha que bom Fogo não dá para defender Este ataque Ah, defendeu sim Eu não levei dano Dá-lhe neste Pumba 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 Ah, já morreu Então agora Isto é para que Eu não entendi Eu juro que eu não estou a entender Eu queria ir ali Acima Será que Iá R1 Yes Let's go Ok, descobri meu puzzle Tá Nada mal Cenas E aqui Mais um Gorgonai Ok, ok Aceitável Tá Nós ainda temos Descobrir este puzzle Dois mil anos Depois Já entendi Guys Não, isto é muito Big Brain Eu meto o corpo aqui Ele vai com a água E a água Que sai daqui Vai parar Aqui Deste lado Que depois vai E vai passar Ali no meio Mas eu quero que ele Venha para este lado Para pisar ali Esqueçam guys Ok Esta dungeon Merece uma salva De palmas Se for isto Está muito bem feita Eu me parecia Que a água Tinha de subir Deixa ver se o corpo Vai Foi Let's go Tá, então agora Eu tenho que ficar Aqui à espera Do corpo Corpo Será que ele vai Demorar muito? Não sei Já está aqui Aí é neste Foi muito bem feito Tá Aberto Aberto Conseguimos Easy guys Easy E eu aqui Tipo Há 10 minutos Mas pronto Está feito Passamos o puzzle Aqui Ok Está ali o Spartan A lutar contra os Mano Os Spartanos São muito bons Olha para isto Olha para isto Olha para isto Olha para isto É muita habilidade Tá Agora tenho de salvar O Spartan Aqui não há nada Para fazer Vamos lá Então Temos isto aqui Girar Ah ok Dá para girar Assim para aqui Ok Tá Manda Vai Sai do meu barco Quer dizer Se isto for Puder ser considerado Um barco Aí isto está a voltar Tudo Não Pá 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 Eu acho que Eles vão estar sempre a vir Eu tenho de conseguir Mesmo com eles aqui Tá Não Eu tentei Ok Não Tenho de estar mesmo Na À frente Do coisa Tá 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 Mas eu estou a gostar Boa deste tempo Então agora é andar 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 Não Salta Para cima Mais nem Posso ir Tá Não é pelo outro lado Que sacanagem Este ataque é muito gamado Para isto Salta Este aqui nem tem cena para girar Não Estamos aqui Conseguimos Conseguimos Easy Where am I Vida Ai que susto Que susto Ai não Eu perdi anos de vida com isto Que susto Ai não esquece Fogo Eu vou só ficar aqui a atirar nele Fogo Tem assim tanta vida não vai me ver Quadrado Quadrado Acho que já foi Easy 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 gás Ai mano mas que susto Fogo Não sei como é que eu me assustei com aquilo Mas pronto Tá Liberamos um caminho para ali Para aqui Não dá para ir Não é? Infelizmente Tem ali uma corda Hum Tá vamos lá Por aqui Ah ok Entendi então o esquema Vamos por aqui E damos o jump na corda Como é que eu saio Ah tem que descer Dava para deslizar E aí Agora vai ser uma batalha em cima da corda Já estou no meu jeito Bora lá Ah pegamos um Isto aqui é sempre um andar O O é o melhor ataque Para a corda Ah pegamos Tumba Tumba Já tenho cenas para melhorar o martelo Agora não sei Hum Não sei qual melhor Porque também já tenho cenas para melhorar as lâminas E eu estou a preferir bem mais as lâminas Ei o Espartano foi morto Não acredito Pelo menos ele lutou até morreu É um herói Vamos ver até onde é que a corda vai Hum Tá deixa eu saber o que é que o Espartano diz É pá Estão a vir mais gente Anda cá Pumba Vamos testar a marreta Esta batalha vai Ok Ok Não sei qual é que vou apagreitar Tá tudo morto Não dá para eu clicar Tem aqui uma cena Dá para eu abrir Ah Então agora dá para eu parar o tempo Né Aqui 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 Tá Ok tá Estamos Estamos em ordem Tudo em ordem Tudo em ordem Aqui para o lado não tem nada Aqui nem vou abrir isto Até que eu vou já abrir Reset O Grave Aguente Polito Tá ok Eu agora consigo passar isto aqui na boa Ei cenas de Medusa Eu não gosto das cenas de Medusa Tá Ok está um bocado perigoso É literalmente o templo da Medusa Para Sai Tanto gajo Ok Definitivamente as lâminas Olhem para isto As lâminas Chamam de patos Calma Ah Eu não tenho magia Eu tenho que partir o portão Ok Tá Partimos Só que a cena é que está aqui uma corda Ah não Não dá para subir Ok Ok Tá então vazai daqui fogo R1 Salta Tá Acho que estamos Em segurança Então Já Dá para partir esta aqui Esta aqui Deixa eu pegar vida Ok Eu estou a curtir bastante este tempo Esta aqui também dava para partir Mas não tem nada atrás Só tem-me uma ali a porta Tentar Ah ok Isto aqui era o que eu estava a ver de cima da corda Vamos melhorar as lâminas antes de avançarmos Já New New combo Move Cyclone attack Gosto Increase damage Cyclone of Chaos Cell mais quadrado Triângulos E somos assim Ok Bem L Quadrado Ok L Triângulo Ainda não há Só há o triângulo 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 Ok Nice Bora lá então Ah isto aqui é para tirar O que é que eu estou a fazer Ah talvez empurrar Não é solanta Hum Where am I O sítio parece peixe Parece-me bem familiar Ah agora dá para equilibrar aquela cena ali Não é Eu fiz isto tudo para poder equilibrar esta gostinha Ah talvez pôr isto à frente dos olhos da medusa ali no início É burro cara Que loucura Não sei Não sei Não sei Ah isto Eu tenho quase certeza que é para isto que eu preciso isto Por ali eu já vim E para que é que eu quero equilibrar isto Ah o que é que eu quero é tirar isto daqui de cima E para eu tirar isto aqui de cima Não vou meter o outro né Eu meto isto aqui Daí dou um Saiu Não Por onde é que é Talvez por aqui né Ah já dá para sair não vou Ok tá Por que é que ele não se equilibra Não sei Eu devo ter de levar isto para o início Está low ali Por que é que a câmara está tão próxima Ah é por aqui é por aqui Foi por aqui que eu entrei não foi Ah ok Tenho que levar aqueles dois Até aos olhos da medusa Com a certeza Para conseguir entrar no templo Tá Isso agora vai dar um bocado de trabalho né Por que é que ele não passa Se não passa é porque não é suposto passar Uma teoria de vida Então se calhar eu tenho de pôr o peso todo deste lado Para poder subir aquele e saltar para aquele lado Sei lá E temos este Aqui Ou se calhar tipo parte Demasiado peso Não sei o que é que é para fazer Estou um bocado perdido Mas uma pessoa descobre Tá Então agora se eu vier para aqui ele já não cai Como é que é que eu caio na mesa Tenho duas cenas aqui Ah até calma Tem um caminho para aqui não tem Ou é Ah já Ok dá para aceder daqui Tá Fogo que eu não sei mesmo O que é que eu tenho que fazer Talvez mandá-los para aquele lado Ok Resolvi Que eu vou virar isto ao contrário R1 Yeah Very nice Ok Ah yeah Literalmente empurrou um templo para dentro da água Ok Agora dá para entrar pela caverna Ok Isto está um bocadinho diferente Dá um bocado Não vem para aqui nenhum inimigo Ok Eu aceito isso Dá para subir por aqui E agora pelas lianas Nem são lianas É só não Vamos por aqui Onde é que dá o jump Não dá para andar O que é que é um salto Ok 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 Fogo não vai Ah ok Tinha que partir Tá R1 Ainda não dá para descer aqui Tá Acho que estamos quase a terminar o tempo Acho que estamos quase a terminar o tempo A medusa está definitivamente aqui Ok Deus do guerra Jason Jason O espírito o levou. Todos os nossos homens são mortos. Jason tem a Fleece. Você deve salvá-lo. A Fleece é a chave para o templo de Medusa. A Fleece é um segundo e já. Fogo me dos ao pé. Mata. Fogo. Não. Fogo que sacanagem. Ela só manda um raio. O que importa é que eu sou bem rápido. Sai. É para rodar a cabeça, não é? Tá. Let's go. Easy. Ok, está ali uma besta que foi a que levou um. Ah, ainda bem que eu vim aqui. Fogo. Armadura. Armadura. Sacanagem. Eu queria uma armadura. O que é que é isto? Não sei. Hum. Acho que agora vamos ter uma batalhinha, não é? Como é que eu passo disto? Não. O que é que eu estava a achar? Eu pego no corpo dele. Ai, coitado. Ele morre e eu vou tipo triturar o corpo dele, não é? Não. O que você está fazendo? Eu preciso de sua ajuda. Não sei. Não sei. Não. Não sei. Não sei. Coitado do homem Tá, então o que é que nós pegamos, guys? Vida? É melhor vida, né? Então agora é abrir o portão e vamos lá matar o cão Até rimou Bora, guys Ele está a desmemorar, não Os portanos não se matam Vou te ensinar uma coisa Está-se a meter com os portanos, eu vou lhe dar porrada Calma, 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 não é logo assim Foi que porcaria Vamos já gastar praticamente tudo aqui Aqui Já gastar isto aqui Porque isto aqui é gamado Não entendo o que é que aconteceu Ei, eu estou com pouca vida Mas eu não levo vida enquanto estou Levo sim Eu levo dano enquanto estou com a Rage of Gods Rage of Titans, quer dizer Ai, estou agora a rip é muito Calma Calma, sai É que eu achei que eu jurava que eu não levava dano Que agora eu vou morrer Não Guys Rip Como é que eu morri? É que eu de nada só olhei e a minha vida estava em zero Completamente Eu jurava que a Rage of Titans eu não levava dano Mas pelo que parece não funciona bem assim Tá, já sabemos que tu és muito bom Não dá para skipar, rip Olha lá, como lá o bracinho dele Tá, vamos aqui Dano, dano Baza, dano, base Flashada Tá Tá Ok Acho que a defesa não funciona Ele continua com o braço do gajo na boca Outra cena Tá, ok Uma vida já foi Ela comeu o braço, ok Tá 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 Obei algum dano mas acho que também lhe dei muito Tá Tá Calma Vaza, vaza Calma Tô concentrado Guys Dália O que é que eu fiz Caralho O maluco é brabo Porra Golden Golden Fleece If you tend to me projectile and beams tapping LE1 Ah, ok É uma defesa É uma defesa Very nice Nice Tá Isto aqui não dá para fazer nada Ok Ah, dá para partir, acho eu Ok, não dá Ah, ok, estava aqui, a solução provavelmente é isto, né Stand in front of the flame, parece L1 Isto dava para usar lá há bué tempo, naquele templo da Tita Que tinha uma cena destas Tá, tem que ser mesmo antes do impacto O fogo não dá Fogo eu estou a usar, não Fogo, não, não dá, não dá, não dá Olha aí, olha o jogo Consegui Ok Ok, entendido o que é que isto faz Meio roubado, mas pronto Estava para usar a outra vez, tu Sai É que esta é chata, que dói Duas Morri A sério, eu não acredito Medusas são muito chatas Eu acho que é o mais chato do jogo Fogo Ah, é outra vez isto Pelo menos não parco tanta vida desta vez Acho que já deu para entender que eu não gosto muito de Medusas, né E a próxima bomba está com a Rage of the Titans Mais Ah, agora que eu entendi Eu posso, tipo, quando ela me for atacar Eu posso dar a Defense E é por isso que eu me estou a pôr tantas Medusas Tipo isto Tipo isto Crackered Muito crackered Anda cá Fogo, folhei Não Pus o errado Sabia lá que era Achei que era sempre no quadrado Tá, boa Agora estou sem vida Sem nada Que fixe Tá, isto aqui é para voltar para ali Mas eu quero ver o que é que tinha pelo outro caminho Calma Hum Este episódio está a ficar um bocadinho é longo Não é, guys? Deixa eu ver se isto aqui dá para passar Não Ok, então tem de ser pelo outro lado Este episódio realmente vai ficar um bocadinho longuito Ainda não encontrei nenhum checkpoint Sei lá Talvez ali no O que nós salvamos no início Ah, isto está para partir Será que tem baú? Yes Alguma cena? Anda lá Alguma cena boa Fogo Episódio de toda a procura de uma armadura Procurei uma armadura Ok, dá para sair por aqui Eu tenho agora esta defesa, não é? Eu estou a ir a onde mesmo? Eu gostava de saber Realmente eu gostava muito de saber onde é que eu estou a ir Mas pronto Acho que agora é ir ao início Já, faz sentido Eu agora vou ao início Destruo a porta E passo E estamos aqui no checkpoint E na cena da entrada Ok, guys Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do sexto episódio E que vocês vão gostar muito da série E foi isto Tchau Zão